Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei E quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é sorriso e se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tantos bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei E quantas pedras me atiraram E quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é sorriso e se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tantos bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim tudo bem 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 Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito É encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem É isso aí, gente. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Viana. Muito obrigado por você estar aqui no meu canal assistindo a gente, prestigiando e assistindo esse vídeo até o fim. Convido você agora para compartilhar, dar aquele like e, lógico, se inscreva no nosso canal. Não esquecendo também de ativar o sininho de notificação aí para você receber um aviso quando eu postar um vídeo novo. Beleza? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.